Tipo corre, corre, hoje na favela teve corre, corre Na favela teve operação da core Eles pensam que somos inferiores Eles pensam que eles são muito melhores Mas invadem lares praticando horrores Apontando o pico pros nossos menores Agem como se fossem superiores Falam dos bandidos, só que são piores Corre, 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 corre Que subiram o morro com a tropa de choque Mas já tava dado, deve ter X9 E ele tá fatada, conheceu o revólver Mano, não se envolve, não se envolve Cala pouco e ganha de hipnotes Mano, revoltado no meio do combate Ele troca tiro de feiti pra morte Ele troca tiro, então não bote a cara Desde os 9 anos ele tem a 9 Conhece putas e repassa drogas Essa escama de peixe vem de 9 em 9 Troca tiro com porte de glock No plantão mandado a cara do bote Isso não é boato, baile não é boate Inocente morre no pé do repórter Tipo, corre, corre, corre Hoje na favela teve corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Hoje na favela teve corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, quando os bops sobe A farda fede a morte, eles caçam pó E quando o sangue escorre, ninguém mais socorre A mídia influencia e o repórter encobre Quero meu malote, corro igual o Zybolt Dado no rio de merda, pique Michael Phelps Bandido do céu, me chamam de Van Hels Tô tirando selfie do banco do Chelsea Vida do favelado, vale o papel Preciso correr pra natolar na lama Se não chega vale com 100 mil reais E tenta comprar vida de quem tu mais ama É sempre o desespero quando vê os cana Bate na tua cara, ajuda tua marmita Levar o meu primo era de madrugada Que até hoje ninguém sabe mais notícia Eu tava vindo da quebrada jogar arma na minha cara Tava dentro do meu carro, minha esposa e minhas filhas É muita cara de pau na altura do campeonato Tô ainda vindo me perguntar por que eu não gosto de polícia Vejo o foro privilegiado Vejo que cês foram enganado Corre que o Moro tá assinando um decreto Que alivia o polícia quando mata no tra...